Oi, hoje eu vou demonstrar, vou mostrar na realidade os jogos de iPod chamados Tic Tac e Lab Match. O Lab Match que eu tenho não é o free, é o que paga, que na loja da Apple é igual a um dólar que é dois reais no Brasil. Aqui, então tá, e o Tic Tac é free. Vou mostrar primeiro o Tic Tac. Aqui. Você primeiro escolhe o sabor. Eu vou escolher o de laranja. É muito fácil, só você abrir aqui, aí você vai lá. Come seu Tic Tac. O próximo. O próximo é o Lab Match. O Lab Match é um jogo muito divertido, onde você pega o bonequinho e transforma ele em vários monstros com poções. No que é free, você só tem três poções. Três poções. Viu? Ele repete tudo o que você fala. Viu? Ele repete tudo o que você fala. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma demonstração. Eu vou pegar o... deixa eu pensar. Esse, mais esse e mais o resto desse. Vamos ver o monstro que ele vai virar. Super esquisito, né? Ele ficou... Ele ficou rosa. Rosa. Muito estranho. E com uma voz alienígena bem estranha. E a última demonstração, eu vou botar só esse. Vamos ver o que acontece. Nesse jogo, cada alien que você transforma, eles têm uma língua diferente. Alien que você transforma, eles têm uma língua diferente. Eu não disse? Sim. E pronto. Hoje foram mais dois jogos que eu ensinei. Tchau. Tchau.